Na entrada do Jardim Tropical, esse outdoor fecha parcialmente a visão do motorista que pretende entrar para a BR-010. Quando a estrada está muito movimentada aí é ruim para a gente ver. De tamanho pequeno até o outdoor, o fato é que algumas delas chegam a esconder a sinalização vertical. Tira a atenção, atrapalha o motorista, pega o olhar e esquece do trânsito. A lei federal de combate à poluição visual proíbe a colocação de publicidade em árvores, postes e qualquer logradouro público. As placas em local inadequado podem tirar a visão do motorista e provocar acidentes. Mas o que sobra de publicidade nos canteiros falta em sinalização nas pistas. Na mesma entrada para o Jardim Tropical, todas as faixas foram apagadas. Não há redutores de velocidade, apenas um esboço do que deveria ser uma rotatória. Somado à imprudência dos motoristas, a consequência são acidentes graves. Tira toda a visão da gente.